Música Música Deixe me ver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe me ver, deixe ficar, deixe estar como está Meu Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mil Ela me vingora na esperança que eu já rico Eu tô brincando aqui, eu vou entregar no tempo mais Mas eu não falo hoje, talvez nunca venda mais Um dia, pastor, assiste em renais, pessoas ao redor nunca me vendem Um dia, pastor, assiste em renais, pessoas ao redor nunca me vendem Deixe me ver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe me ver, deixe ficar, deixe estar como está Música 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 Obrigado.